Música Faz pouco tempo que a UFBA ganhou mais uma unidade de ensino, o IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. E para esclarecer as suas perguntas sobre os cursos oferecidos pela unidade, o curso lá veio até o PAF 3 para responder as suas perguntas. Música Vamos conversar agora com o coordenador acadêmico do IAC, o professor Messias Bandeira. Música Então Messias, eu queria que você falasse um pouco como surge o IAC, né? Que eu sei que ele é uma parte da ideia da Universidade Nova, UFBA Nova. O IAC é um dos elementos mais importantes, um dos vetores mais importantes dentro do projeto de expansão das universidades federais, né? O programa Reúne. E ele surge dentro de um contexto de uma reforma universitária mais ampla, né? No entendimento de que nós podemos constituir uma outra forma de acesso à universidade e de formação universitária também, uma nova modalidade de arquitetura universitária. Nós temos aqui no Instituto quatro áreas do conhecimento, né? Bacharelados interdisciplinares estruturadas em Artes, Humanidades, Ciência, Tecnologia e Saúde e com aproximadamente 1.600 estudantes divididos entre esses quatro bacharelados. Onde o aluno faz, no primeiro momento, uma formação geral. Ele pode, por exemplo, a partir do quarto semestre, prosseguir em uma área de concentração ou permanecer em uma área de conhecimento. E, ao final do terceiro ano, ele possui um diploma de bacharel na respectiva área de formação. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que seriam esses bacharelados que estão disciplinados. Como é que ele funciona? Os bacharelados têm uma composição base estruturada exatamente nessas quatro áreas de conhecimento, como eu havia falado, em Artes, Humanidades, Ciência, Tecnologia e Saúde. Eles têm uma grade curricular de aproximadamente 30 componentes curriculares, distribuídos em três anos. Que tipo de profissional o B.I. vai formar? A formação nos bacharelados interdisciplinares, ela estabelece uma série de horizontes. Primeiro, o aluno, ao finalizar, ao terminar o bacharelado, ele pode ingressar no mundo do trabalho. Então, por exemplo, um bacharel em Artes, apesar dessa formação geral, ele pode lidar com diversos segmentos no campo das artes, do ponto de vista da organização, do processo de mediação artística, da crítica, da interpretação. Ou ele pode também buscar um programa de mestrado, de doutorado, se ele quiser enveredar pela área acadêmica. Ou, por exemplo, para alguns alunos, no caso de Humanidades, prestar concursos, porque ele tem o título de bacharel, isso já é também permitido a esses estudantes. Conectado a essa formação na área, na grande área, a gente tem o acesso aos cursos de progressão linear. E aí sim é onde você tem a formação mais especializada do ponto de vista profissional. Agora, as aulas do B.I., elas se concentram aqui nesse prédio do IAC ou não? Estão nas outras unidades também? As matérias oferecidas pelo próprio IAC são ministradas aqui, no Parque 3, em algumas unidades próximas. Mas, como os alunos fazem componentes curriculares em toda a universidade, então eles migram para diversos prédios, unidades, não é? No prédio São Lázaro, por exemplo, na Unidade de São Lázaro, na Escola de Direito, Faculdade de Direito, Faculdade de Comunicação, Letras, Dança, Belas Artes, enfim. Os alunos têm ocupado a universidade. E é bom lembrar que isso ajuda a maximizar os recursos da universidade. Em muitos desses casos, isso não representa a criação de novas vagas docentes ou de nova infraestrutura, porque nós estamos ocupando, em alguns casos, vagas ociosas. Por outro lado, esse projeto também contou com a ampliação do corpo docente, que foi um elemento muito importante, não só para o IAC, como para outras unidades que oferecem matérias e áreas de concentração para o IAC. O acesso, nós temos hoje um contingente muito grande de estudantes e egressos da escola pública. E isso é um aspecto importante, porque se para alguns professores na universidade isso pode ser um problema, no sentido de que tem um grupo bastante heterogêneo, para o IAC isso é absolutamente fundamental, porque isso tem estabelecido uma experiência muito rica do ponto de vista do diálogo, das histórias de vida que nós temos aqui no Instituto, das diversas angulações, quando o debate sobre a contemporaneidade das questões sociais, da importância da sociedade, da universidade na sociedade. Então, esse conjunto heterogêneo tem sido um fator muito positivo para os nossos estudantes. E algum estudante que queira buscar informações sobre o IAC, existe site, ou ele pode vir aqui mesmo, procurar informações? Ele pode vir aqui no Instituto. Nós estamos provisoriamente funcionando no PAF 3, aqui no Campos de Andina, entre 13 e 22 horas. A gente tem um atendimento de manhã, mas as nossas atividades estão mais concentradas à tarde e à noite. Ou conhecer o Instituto através do nosso site, que é www.iaq.ufpa.br. Lembrando que o IAC é IHAC, que é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos. Obrigado, professor Milton. Obrigado, Jair. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, basta enviar um e-mail para o endereço que está aparecendo em sua tela. Legenda Adriana Zanotto